Eu sou Vitor Freitas, sou professor da UFG e até bem pouco tempo, até esse congresso, coordenador regional da Rede Pro-Constitucionalismo Democrático. Esse é um congresso que é organizado por um conjunto de sujeitos, é sediado aqui este ano. Ele se consolidou como um evento crítico na área de direito constitucional, na área de teoria do direito, e é hoje um evento dos mais badalados nesta área. E ele é construído solidariamente por um conjunto de instituições. E a temática este ano foi muito interessante porque ela permitiu com que a gente avaliasse criticamente o direito do Estado atuais, a partir de uma perspectiva de que é possível existir direito para além dos cânones que estão agora estabelecidos, a partir de um olhar que faz a crítica à colonialidade como um fenômeno que permaneceu no tempo para além do ato político formal de descolonização dos países da América Latina. E isso acontece numa cidade que é reconhecida mundialmente exatamente pelo seu patrimônio colonial e por trás de todo patrimônio colonial também existe um patrimônio decolonial, porque é onde há opressão à resistência. Então é muito simbólico que isso tenha acontecido aqui e é muito simbólico que isso também tenha acontecido por conta do fato de que nessa cidade o Estado e o Direito Moderno não chegaram como as teorias dizem que deveriam ter chegado. Então isso é bem interessante. Um outro aspecto é a questão do desenvolvimento, porque a gente vive diferentes projetos, a gente verifica que há uma disputa entre diferentes projetos do que nós queremos para o futuro, de perspectiva de economia, de modo de vida. E aqui esses diferentes modos de vida estão em conflito permanentemente, inclusive do ponto de vista dos que se mantêm há muito tempo, mas também daqueles que a gente pretende para o futuro. Daí essa mistura do tema com o lugar terem sido bem interessantes na consolidação desse perfil do evento.